Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. A portuguesa abriu o placar com o Carioca, depois de cobrança de falta de Vinícius Barba. O Santos empatou nessa bela jogada que terminou com a conclusão do atacante Marquinhos. Quase em seguida, Diogo faz jogada individual e sofre pênalti. O próprio Camisadeus bate e desperdice. Mas estava fácil. O segundo gol saiu nessa cobrança de falta de Diogo. O goleiro Rogério não segurou e o lateral Felipe mandou para o fundo das redes. Quem fez o terceiro foi o também lateral Danilo, que concluiu com precisão na saída do goleiro da Briosa. O quarto e último gol foi marcado pelo centroavante Zé Roberto, após cobrança de escanteio. Final da Vila Belmiro, Santos B classificado 4, portuguesa santista eliminada, sem vencer um jogo sequer. Neste instante, o senhor Leandro Carvalho da Silva, da Federação Paulista de Futebol, apita e termina a partida em Urubano Caldeira. Um jogo que foi muito aberto. O português já não tinha uma motivação para classificar, mas tinha uma motivação especial para o jogo, por ser um clássico, um adversário da cidade. Muitos desses meninos da portuguesa almejam estar aqui no Santos, então sempre tem uma motivação para mostrar alguma coisa a mais. Mas, de uma certa forma, foi um jogo onde a gente começou se complicando um pouquinho. A gente tinha falado muito a respeito da bola aérea da portuguesa, do jogo forte que eles teriam para poder furar a gente. E a gente acabou não tendo o máximo da concentração e não minimizando esses defeitos que fez com que a gente se complicasse no começo. Mas o importante foi que de cara deu uma resposta, equilibrou a partida, fez o gol num momento importante para não deixar a portuguesa se ambientar com um momento favorável. E aí conquistou uma vitória maiúscula, aí sim pôs a bola no chão, foi agressivo, fez os gols necessários e acabou conquistando a classificação de uma forma incontestável. Acho que isso foi o mais importante.